Olha, cerca de 70 quilos de drogas apreendidas durante operações realizadas aqui pela DEIC, aqui no estado de Alagoas, elas foram incineradas hoje em uma usina na cidade de Marechal de Odoro. O repórter Bruno Protasso nos traz mais informações sobre essa situação. Vamos ver. As drogas foram incineradas na usina Sumauma, que fica em Marechal de Odoro. Foram 70 quilos de maconha, crack e cocaína, frutos de operação da DEIC em Maceió, Rio Largo, Cacimbinhas e também União dos Palmares. Operações que foram realizadas desde 2017. As drogas foram incineradas em um trabalho que foi acompanhado pelo Ministério Público de Alagoas, pela DEIC e também pela Polícia Científica do Estado. Já este ano, nós estamos pela terceira incineração. Então, isso é muito importante, porque o Ministério Público fiscaliza, ele denuncia, ele acompanha a instrução criminal. E o processo sendo sentenciado, dentro dele há uma decisão judicial para a incineração dessas drogas em prol da sociedade. Então, entendo que o papel do Ministério Público é fundamental neste processo. Nós contamos também com a colaboração das usinas, que disponibilizam os seus fornos, né, para que a droga seja incinerada e também com o trabalho da imprensa, tudo em prol da sociedade. Nós temos a relação aqui, majoritariamente, maconha. Nós temos uma quantidade razoável de crack e uma pequena quantidade de cocaína. Então, são drogas todas apreendidas pela DEIC? Sim, todos esses procedimentos, as drogas que estão sendo incineradas hoje, são de processos que foram oriundos de investigações da DEIC em todo o Estado. Majoritariamente na capital, mas temos pequenas quantidades também nos municípios de Cacimbinhas, União dos Palmares e Rio Largo. Mas, majoritariamente na capital, porque a atribuição da DEIC é estadual, né? O trabalho fecha o ciclo de combate ao tráfico de drogas, que parte da operação policial, a apreensão e depois, após os processos, também a incineração desta droga. Os processos são antigos, de três anos para cá, destas operações que foram realizadas, mas há sempre o combate reforçado pela polícia ao tráfico de drogas, que está interligado a outros crimes, como homicídios também no Estado. Por isso, a importância da realização e intensificação de operações policiais e também do trabalho de fiscalização do Ministério Público de Alagoas. De Marechal Deodoro, Bruno Protasso. Muito bem, Bruno, muito obrigado. Ótimo isso, né? 70 quilos de drogas que foram apreendidos, várias apreensões e um trabalho fantástico e brilhante da polícia, né? Que agora serão, se transformarão em fumaça ao invés de destruir famílias, de lacerar lares, né? Acabar com a vida dos jovens e muito mais. Eu lembro que antigamente as apreensões de drogas, as drogas ficavam em umas salas escondidas. Agora não, depois de um certo tempo, ela tem que ser destruída mesmo, até para não deixar margem em lugar nenhum, até porque as delegacias não podem estar abarrotadas de nada de produtos. terríveis como esse aqui, que espera que realmente as caldeiras ali consigam ser esquentadas com essa... Pelo menos está ajudando de alguma forma aí, essa desgraça ao invés de estar indo para a família e acabando com a vida dos jovens e das pessoas que ainda utilizam esses produtos terríveis, né? Parabéns à polícia. 70 quilos, o que deve ter de doidão, esperando a fumaça, né? Esperando ali aquela... quando é incinerado que vê a fumaça aí, diz, olha meu irmão, aquela fumaça lá em cima ali, aquela nuvem que passa. Olha ali, ó. Estou vendo a fumaça ali, meu irmão. Estou tendo doidão na fumaça ali, doidão. Olha, aquela nuvem ali, eu estou vendo um baseado desenhado nas nuvens, velho. Uhul! É a nuvem que está. Fica doidão. Maconha, cocaína, crack, tudo que botaram ali na incineração, acabou-se. E os doidão tudo olhando. Aquela nuvem que passa, meu irmão. Lá em cima sou eu. Eite, uhul! Tudo doidão, olhando para as nuvens, né? Acabou. Vai procurar outra coisa para fazer, vai estar usando droga, aprontando, rapaz. Que coisa importante. Parabéns à polícia.